Bom dia meus queridos ouvintes, bom dia Milberlândia, bom dia Brasil e agora bom dia mundo. E vamos então nos preparar, limpar nossa alma, nosso coração, nossos pensamentos, fazermos com que fiquemos realmente purificados por dentro, sem nada de negativo, mesmo que alguma coisa de muito ruim tenha acontecido, vamos tirar isso de letra, deletar, esquecer. Vamos pensar só em coisas boas, positivas, vamos buscar o que de bom aconteceu, quem simpático que a gente encontrou, quem que nos contou alguma coisa boa. Se não nos contaram, vamos contar? Então, vamos nos preparar para a nossa prece, para o nosso contato com os nossos emissários da luz. Enquanto eu vou fazer a preparação através de uma página, vocês vão se preparando para a prece, ok? Todas as pessoas querem paz, quem não quer paz? O mundo está necessitando de paz, os lares querem paz, as empresas querem paz, as ruas querem paz, as noites querem paz. São tanto bombardeio, tanta violência. A paz é conceituada como ausência de lutas, violências ou perturbações sociais. No sentido individual, é a ausência de conflitos íntimos. Paz é sossego. É comum se confundir a ideia de paz com estagnação. Para muitos, ela significa nada a fazer. É a possibilidade do repouso, descanso, adjetivado como merecido. É aqueles que falam, eu vou pescar para ter paz. Ah, paz pescando. Para outros, ter paz é não ter obrigações. Não ter cumprir horários, é poder se supor em liberdade, sem entraves de disciplinas. Para outros tantos, a paz é ter conforto material, facilidades econômicas, prestígio social. Tudo, enfim, que alimente a fantasia do poder. Para alguns, mais, a paz significa ter a família bem constituída, sem andas agitadas no relacionamento doméstico. É ter filhos ajustados, estudiosos, que não facultem maiores preocupações. Para muitos, a paz significa gozar de saúde física, não necessitar de cuidados médicos. Jamais ter de se submeter a cirurgias ou hospitalizações. A paz é não ter sequer um resfriado, vangloriando-se, então, de possuir uma saúde perfeita. Ante o comum dos mortais, que são portadores de mazelas e carências corporais, infelizmente. Quem dera que a gente só pudesse ter saúde. A paz proclamada pelo Cristo é bem diferente disto tudo. Está muito longe desses conceitos que alimentam vaidade, que incentivam privilégios ou discórdias. A paz que o Cristo veio trazer e nos legou é a que propõe trabalho ativo e continuado para o bem. É a que ensina o cumprimento dos deveres, como parte da autodisciplina. É a que sabe tirar proveito das dificuldades materiais, não permitindo a acomodação, fomentando a luta por suplantar as provas. A paz que vem do mestre Jesus é a que permite enfrentar a família problema, sem propostas de fuga, permitindo que cada um seja o professor do outro, portas adentro do lar. A paz do Cristo é a que ensina o indivíduo a fazer o bom uso do seu corpo, não importando se enfermo ou sadio, pois ele é instrumento de que se utiliza o Espírito para avançar, para progredir rumo ao aperfeiçoamento. Ter paz é agir no bem. A paz real é a que vem nos trazer Jesus. Para conquistá-la, é preciso fazer esforços por conseguir uma consciência reta, mantendo a ação no bem, persistindo na condição de operosos servidores da vida. Qualquer que seja a nossa situação no mundo, somente teremos paz no íntimo quando aprendermos a ser o melhor para os outros, a fazer o melhor para os outros, a vibrar o melhor para os outros, valendo-nos do nível ao qual já tenhamos chegado na vida, seja ele qual for, a lição do Mestre, inesquecível e não permite dúvidas. Paz não é ociosidade. Paz é construção dentro do equilíbrio do nosso interior e do nosso semelhante. Vamos agora, então, fazer a nossa prece. Receber os nossos amados mentores, os nossos emissários da luz, os espíritos guardiões, os protetores de vocês. Vamos colocar a água, aquele que partiu para o além, a data do nascimento, do desencarne, a causa da morte. Quem está no hospital, colocar o nome da pessoa, o nome do hospital, o número do quarto, colocar o nome da pessoa difícil, a fotografia, colocar a mamadeira, as roupinhas do neném, e você, mamãe, lembrar. Todo neném chora. É a forma dele comunicar com vocês. Não queira que seu filho não chore. Criança, bebê que não chora é doente. Bebê que chora, que esguela, é saudável. Está exercitando seus alvéolos pulmonares, sua garganta, está se comunicando, tem personalidade forte. Meus filhos foram todos chorões, por isso são todos vencedores. Pois é, porque venceram a minha paciência, por isso são vencedores na terra. Então, vamos para o nosso encontro com Jesus, com os nossos emissários da luz. Pai nosso que estás no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito seja o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Pai, dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espesiam nossos corações e destroem nossas ilusões. Afaste do nosso caminho todo o sentimento contrário à caridade. Que este Pai nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. que uma partícula deste Pai nosso vá até os cárceres onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que eles se encontram. Que vá até os hospitais, onde muitos choram e sofrem sem consolo da palavra amiga. que vá a todos aqueles que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para o espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai nosso vá até os prostíbulos e ergue as pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela dor, pela fome, pela carência afetiva, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde os mineiros e todos os trabalhadores que estão expostos ao trabalho honesto, cansativo, sacrificante e dolorido, possam retornar, no fim do dia, ao seio da sua família, com a consciência do dever cumprido. que este Pai nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos, das crianças, dos idosos, das viúvas, dos pais que perdem seus filhos, dos perseguidos e dos animais, daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores do ar, da terra e do mar, dos que lutam com vendavais, com a seca, com a chuva e com todas as intempéries da natureza. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida e que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos vocês, meus queridos ouvintes, hoje e sempre, que assim seja. Eu estava conversando com algumas amigas. Era uma conversa assim, leve, todas nós, rindo muito, é o que nós mais fazemos no núcleo, é sorrir. Todo mundo lá é feliz, todo mundo ri, a dor chega, ah, mas a gente tira de letra. Então, todas nós tínhamos uma mania, tínhamos um vício, uma dependência. Eu tenho uma dependência que eu falo que é um vício abençoado. Nunca vou deixar esse vício. Acho que até depois de morta eu vou me transformar em fantasma de biblioteca. É ler. Adoro ler. Nossa senhora, vejam o livro. Tem muitos, muitos livros para ler, mas é aquela atração, aquela compulsão, é impressionante. Então, todos nós possuímos algum vício ou mania. Somos sempre dependentes de situações, hábitos bons ou maus. Ninguém é despojado totalmente de tudo. se analise e bem verá. Eu, por exemplo, sou dependente de duas coisas que, sem as quais, fico atordoada, totalmente perdida. é o relógio e a leitura. Os livros, como eu falei para vocês. Isso sem falar da minha dependência total pelo meu amor que é o campus. Sou tão dependente do campus. Não sei nem respirar sem ele. Nossa, ele mesmo fala que é o meu escafandro. Sem ele, eu não respiro. Então, agora, o campus, ele, ele faz sérias ressalvas ao meu, minha mania, meu vício de relógio. É ou não é, amor? Verdade. Porque pode, eu posso ir para onde for. Posso ir para onde falar que eu vou descansar se o relógio não estiver do meu lado. Acabou, descanso. Então, mesmo quando viajo, não os deixo nunca. Pior, o que enlouquece o campus, o relógio tem que ser despertador. É? Se não for despertador, não vale. Despertador, eu ponho para despertar. Sou como formiga, só trabalho com música. Para escrever qualquer coisa que faça, só movi da música. E para preces, música clássica que sublima o ambiente. Mas, existem pessoas que no lar, no trabalho, na rua, são movidas a cólera. Por que a cólera? há tantas outras manifestações infeliz do ser humano. Por que escolhermos a cólera para a nossa avaliação de cunho evangélico? é que a cólera prejudica menos sua vítima do que quem a pratica. É uma insensatez. Mesmo quando a cólera determina um crime, um homicídio, aquele que se encolheriza sofre dano espiritual e moral muito maior do que o que caiu vitimado sobre a fúria do desequilibrado. Ainda que gravíssima tenha sido a ofensa, motivou a reação do ofendido, a cólera é tão perniciosa que até mesmo no campo da religião, conforme eu disse aqui, por que a cólera de cunho evangélico? Por que a cólera no campo religioso? Por que o preconceito, a discriminação? Por que essa não aceitação, essa separação? Olha, no campo da religião, em função da cólera, os homens se esquecem de Deus e traem os princípios da fé, esquecendo o bem, a caridade, o amor e a paz. Chegamos ao terceiro milênio e as pessoas esperançosas achavam que tudo mudaria, somente com a mudança do século. Imagina, se o passar dos anos pode mudar multidões, multidões e multidões que habitam um homem, com o terceiro milênio vieram as profecias, as promessas de novo século de luz, mas como? Como um novo século de luz, com o ranço de tantas trevas, com a lembrança de tantas guerras? O que vemos, no entanto, meus irmãos, em todos os recantos desse planeta? O homem mata o seu semelhante de forma cruel e fútil, guerras religiosas, preconceitos e discriminação, gente, em nome de um Deus, mutilação, estupro, morte de crianças, sacrifício de todas as formas. Deus não pode ser associado à religião e guerra. Vivemos, sim, a era do absurdo. Infelizmente, eu vejo isso todo dia. Você liga a televisão, você fala, meu Deus, não é possível. Animal não é capaz de fazer tanto horror. Animal mata para se alimentar, animal mata para defender sua cria, mas nós vemos homens matando seus filhos, mulheres jogando no lixo suas crias. Não é possível. Ser humano matando ser humano por nada. Pessoas que eles nem conhecem. No dicionário, lá está cólera, o que nos leva a impulso violento contra o que nos ofende, fere ou nos causa indignação. Nos causa ira, raiva, furor, zanga. Isso que é cólera. mas nós nos encolherizamos por qualquer coisa. Contra pessoas que não conhecemos, se mata pessoas aí que estão na rua que nem sequer conhecem. Imaginemos o que se passa tanto na alma como no corpo de um ser humano encolherizado. li certa vez que dois amigos jogavam divertindo-se. Eram velhos amigos companheiros. A certa altura, um achou que o outro trapaceava e grave discussão surgiu entre ambos, levando um a esfaquear o outro. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o criminoso em desespero tentando trazer seu companheiro à vida, gritando que não quisera fazer aquilo, pois ele era meu amigo. É meu amigo, gritava ele. Eu não queria matá-lo, ele é meu amigo. Nesse episódio, a raiva encegueceu dois amigos de muitos e muitos anos, um foi para o cemitério, o outro para a cadeia e órfãos de paz, de paz vivo e morto. A pessoa com raiva perde o autocontrole, geralmente pessoas nervosas de temperamento forte estão sempre sujeitas a desequilíbrios emocionais, podendo cometer desatinos e ter também morte súbita, derrame, infarto, não é só agredir o outro, não, se agride, agride seu organismo. Qualquer situação de perigo, cólera ou terror, pode desencadear uma forte carga de adrenalina no nosso organismo e nem sempre estamos preparados para essas situações. Emmanuel disse que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível que é o nosso organismo. Os quatro gigantes da alma humana são, prestem atenção, os quatro gigantes da alma humana são, o medo, a ira, o amor e o dever. A ira, raiva, é o gigante rubro, filho do medo, responsável por grande parte da infelicidade das criaturas. A cólera desencadeia guerras colossais e atitudes lamentáveis. É uma pena que entre os espíritas existam muitos que ainda não aprenderam a valorizar os ensinos de Jesus expressos em seus evangelhos. Pois, numa hora historicamente dramática em que vive um mundo desperdiça um tempo alimentando críticas e discórdia, semeando na vinha de luz, dúvidas e maledicência. Ah, como é lamentável tenho lido em tantos jornais, tantas revistas, tantas palestras, a pessoa, em vez de falar coisas positivas, fala mal do centro do outro, do que o outro está fazendo, critica um orador, às vezes não é capaz de fazer aquilo que o orador faz. Não tem o lastro de anos e anos e anos de trabalho que um grande orador tem, no entanto escreve páginas para falar mal desses oradores. Ah, francamente, francamente, não dá para aceitar, não. A necessidade urgente de nos unirmos em respeito ao que cada um realiza na Seara de Jesus. cada espírita recebeu uma gleba de amor e luz que cuide dela em vez de observar o que o outro faz na sua, que cuide da sua casa, dos seus filhos, deixe a casa do outro. Já é tão difícil a gente cuidar da casa da gente? Ainda vamos cuidar da casa do vizinho, da casa do amigo? Sim, vamos cuidar. O que eu posso fazer por você? Conta comigo. você está precisando de alguma coisa? Mas falar mal, criticar, fofocar, ah não, pelo amor de Deus, se pudermos trocar sementes de fraternidade, tudo bem, se não podemos, que não impensamos a colheita, a leia. Um dia, todos nós teremos formado no imo do ser, o instinto do bem, até podermos dizer que é o Cristo que vive em mim. É conveniente que estejamos com as lâmpadas acesas e bem abastecidas do azeite da prudência, caso contrário, com mantermos resguardados da insensatez da cólera. Se recusarmos a conviver com quem nos magoou ou feriu, é guardar ódio sobre a máscara do amor próprio ferido. Cristo desceu das alturas celestiais para pessoalmente nos convocar à renovação moral e espiritual. A raiva é um desequilíbrio emocional, assim como precisamos de defesas orgânicas para ter saúde, precisamos de defesas espirituais para mantermos a serenidade e conquistarmos a vitória sobre nossas emoções, debelando o egoísmo, chaga sempre aberta, mesmo nos corações cristãos. Pois é, meus irmãos, é isso. Seria tão bom se toda revista, todo jornal que nós abríssemos só encontrássemos mensagens boas para nós. Mas, infelizmente, assim não é. E por isso eu escrevi tudo isso para compartilhar com vocês, para que a gente aprenda realmente que o bem tem gosto de mel, que o mal tem gosto de féu e que a má palavra azeda toda a nossa alma. Hoje eu tenho uma convidada especial. É a nossa querida Alcione Gonçalves Borges. Alcione, obrigada por ter arranjado um horário para compartilhar dessa manhã com os nossos ouvintes. Queridos ouvintes, bom dia. Bom dia para todos. Obrigada, Xerlene, pelo convite. E hoje eu trouxe um texto para partilhar com vocês. A Lucinha leu em uma reunião, gostei muito, pedi que ela me passasse e trouxe para compartilhar com vocês. É uma lenda xeroqui e o autor é desconhecido. E conta-se a lenda americana que é um rito de passagem da juventude dos índios xeroquis. Segundo essa lenda, o pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. O filho se senta sozinho no topo de uma montanha e deve permanecer a noite toda sem remover a venda até os raios do sol brilharem no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro para ninguém. se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Ele não pode contar a experiência aos outros meninos porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. O menino está naturalmente amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele. talvez talvez alguns humanos possam feri-lo. Os insetos e cobras podem vir picá-lo. Ele pode estar com frio, fome e sede. O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, mas ele deve se comportar firmemente, nunca removendo a venda. Segundo os xeroquis, este é o único modo do pequeno jovem se tornar um homem. Finalmente, após a noite horrível, o sol aparece e a venda é removida. Ele, então, descobre seu pai sentado na montanha perto dele. Ele estava a noite inteira protegendo o filho do perigo. Nós também nunca estamos sozinhos. Mesmo quando não percebemos, Deus está olhando por nós, nunca nos abandona. Devemos enfrentar com coragem as nossas dificuldades, na certeza de que Deus é pai de amor, tudo sabe, tudo vê. Por isso, devemos fazer a nossa parte da melhor maneira possível e confiar que Ele está nos protegendo. Apenas porque não vemos Deus, não significa que Ele não esteja conosco. Precisamos caminhar firmes e confiantes pela fé, mesmo que os nossos sentimentos nos digam o contrário. Há o tempo de Deus para a solução dos problemas, que muitas vezes não resolvidos como nós queremos, mas sim como precisamos para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Eu tirei algumas imagens do texto para podermos pensar um pouco sobre essas imagens e ver que na vida realmente são muitos ritos de passagem, cada um seu modo. E a gente vê que o jovem xeroqui só vai ser considerado homem após superar a prova. Aquele é o seu momento de mais profunda solidão consigo mesmo, onde ele terá que superar o medo do desconhecido, sabendo que essa é a condição para acender o degrau da sua vida, que é deixar de ser menino para se tornar homem. Assim é também quando estamos vivendo as nossas provas. É nosso tempo de solidão, pois estaremos sim rodeados por seres que nos amam e que não irão interferir, por saberem que esta é a condição para acendermos a mais um degrau da nossa evolução. Isso eu me lembro muito quando eu cheguei no núcleo, uma vez a Shirlene numa palestra falou que quando a gente estivesse passando as provas, os mentores nunca poderiam ajudar. E eu fiquei muito preocupada com isso, sem entender, e ao longo do tempo eu fui entendendo que a prova é nossa, é o nosso resgate, é o nosso momento de resgatar aquela dívida conosco mesmo, e que os mentores não vão resolver isso por nós, no sentido de tirar isso da nossa responsabilidade, eles vão estar ali nos dando força, nos assistindo para que possamos superar aquela prova, torcendo o nosso favor, mas não tirá-la das nossas costas, porque isso eles não fariam nunca. Então, esse é o sentido de estarmos sozinhos com as nossas provas. A surpresa é quando, já superada a prova, certificamos que Deus esteve presente o tempo todo, e de maneira quase inconsciente nós dizemos, não sei como dei conta de passar por tudo isso, foi Deus que me ajudou, ele esteve lá o tempo todo, silenciosamente, nós é que não silenciamos a alma para senti-lo agindo. A surpresa do jovem Xeroqui ao tirar a venda dos olhos e ver que o seu pai esteve ali a noite toda velando, mas sem interferir num momento tão importante da sua vida, o seu crescimento enquanto homem. Silenciosamente, o pai protegiu o filho na noite de prova. O jovem Xeroqui não pôde contar para nenhum garoto sua experiência, pois cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo. E é assim mesmo, vamos nos tornando o que somos do nosso próprio jeito. Muitas vezes usamos lentes enormes para ver problemas pequenos, tornando-os maiores do que realmente são, dificultando a nossa prova, tornando penoso o nosso crescimento, porque ficamos muitas vezes brigando com a dor o tempo todo. O sofrimento tem a sua razão de ser, que a doutrina espírita esclarece através da reencarnação. O Cristo mesmo nos alertou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espíritas que somos, já temos também obrigação de viver com dignidade cristã as nossas provas. O Evangelho segundo o Espiritismo tem a seguinte pergunta, no capítulo 4, que trata das aflições. A pergunta é a seguinte, os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo vista felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? A resposta é a seguinte, podem esses sofrimentos ser proveitosos para outrem, material e moralmente, materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, moralmente, pelo exemplo que elas oferecem da sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. foi a resposta do Espírito São Luís. Então, a gente vê também que toda a comunidade de Xeroqui, as mulheres, os pais, os adultos, os adolescentes que passaram pelo rito de passagem, todos já sabiam que aquilo era um rito necessário e mesmo que tudo isso fosse contado aos jovens iniciantes, que não era permitido contar, mas mesmo se houvesse essa possibilidade, nós veríamos que a experiência de cada um nunca seria igual à do outro, porque nós somos indivíduos únicos da criação de Deus. Cada um passa pela dor de uma forma diferente, uns com mais aceitação, outros com mais indignação, e a maneira que nós vamos passando pelas provas é que vai determinando o nosso grau de crescimento, a nossa capacidade de compreensão da dor. E essa capacidade de sofrer ou ser feliz é inerente ao ser humano e ela tem o tamanho que queremos que ela tenha. Dr. Bezerra nos disse numa mensagem que ao longo da nossa vida temos muitos momentos felizes, mas temos o dom de valorizar demais o sofrimento, esquecendo as alegrias. Todo esse processo de crescimento exige muito de nós. É preciso o bem exercitado no dia a dia, alicerçando o sofrimento, o fortalecimento da fé que nos sustentará nos dias de provas e testemunhos que haveremos de dar. Que nós possamos através desse conhecimento da verdade de mudar o rumo das nossas vidas de maneira significativa para que o nosso crescimento espiritual seja de fato um acontecimento em nossas almas. então eu trouxe esse texto para a gente estar pensando e que a gente possa realmente entender esse processo de dor esse processo de provas que a gente sabe que a prova é tão necessária nas nossas vidas e eu tenho acompanhado uma amiga muito querida que está passando por muitas provas e tem sido um exemplo muito grande para mim porque ela tem um problema físico de um processo de enfermidade muito grande de muitos anos né a nossa querida Evanita que a mãe dela já deu uma mensagem uma vez e falando que ela era um passarinho tão frágil que hoje era o o esteio moral sustentação espiritual de toda a família né e a Evanita agora está passando por um processo de dor muito grande que a tia dela que ficou no lugar de mãe que é aquela que criou toda a família deu um AVC então está muito frágilzinho dependente da Evanita na cama e a Evanita ela dando seu testemunho mais uma vez com toda limitação física com todo sofrimento a Evanita sendo aquele esteio da dor da tielinha olhando por ela cuidando da tielinha na cama e aquela assim com aquela vozinha de passarinho pequenininho mesmo né porque a gente chama ela de pirrola e pirrola é um passarinho então ela assim está lá sendo aquela referência de força espiritual para a tielinha então esse é uma opção da Evanita de viver um momento de prova dela e de dor de maneira serena resignada né colocando em prática todo aquele conhecimento que ela já adquiriu na doutrina nos longos anos de terapias com o doutor Bezerra de reuniões espíritas então hoje a Evanita está tendo a oportunidade de colocar em prática esses aprendizados todos de ser aquela referência para a tielinha da força que ela traz na alma então assim cada um faz a opção que quer né de viver as suas provas e tirar o melhor proveito delas né e tirar proveito das provas não é revoltar contra as provas é saber que aquele momento é único que a gente tem que deixar realmente todo aquele projeto de vida individual nosso para poder ser o outro né viver a dor do outro e eu gosto muito de pensar que a gente é muito privilegiado de poder aprender com a dor do outro que as vezes a gente ainda não tem tanta dor na alma mas pode aprender com a dor do outro né e muitas vezes se a gente quiser realmente a gente pode aprender nesses momentos muito né que vai fortalecendo o nosso espírito para quando chegar a nossa prova a gente ter mais capacidade de enfrentá-la né então esse é muito importante o que me impressiona na Ivaneta Alcione ela está conosco há mais de 30 anos ela jovem muito jovem ainda sofreu um AVC né e com uma única mão ela desenha doutor Bezerra de Menezes José F. Gleber ela faz desenhos lindos não é é ali treinando treinando no princípio não saia perfeito mas hoje sai perfeito você vê persistência é uma marca registrada da personalidade dela e tem um trabalho que a Chilene não sabe que ela faz né que ela tem toda ela cria histórias infantis para as aulas de evangelização todas desenhadas em pranchas e ela tem todas as histórias plastificadas ela tem um acervo enorme de histórias espíritas de historinhas infantis espíritas que ela desenha colore todos e coloca a história atrás ela tem um trabalho enorme sobre isso e muito pouco tempo atrás ela deu muita legia por causa do lapiceira ela não pôde mais usar o lapiceira então agora ela usa o lápis de colorir mesmo que é mais difícil ou com branco e preto e ela não desiste e o pessoal da Aparo faz festa pede ela para fazer os cartazes ela desenha todos os cartazes e ela é uma pessoa que está aproveitando mesmo a reencarnação dela todas as limitações não é limitação para ela é uma pessoa que eu amo muito eu quero muito bem torço muito para ela então assim ela é um exemplo de como de como passar pela dor e pelas provas e o que a Chilene está falando que ela realmente tem uma fez cirurgia de coração quando era jovem ainda e eu falo que o marca passo dela é lubrificado pelo doutor Bezerra toda quinta-feira porque todo mundo que fez cirurgia na época dela já desencarnou e ela tem mais de 20 anos que ela está com o mesmo aparelho sem ter que trocar sabe só com as terapias de cura do doutor Bezerra que ela nunca falta então assim ela é um exemplo e é média de incorporação e é média de incorporação então a Ivanita é um é um exemplo de espírito forte que está aproveitando a encarnação né e eu vou aproveitar para ler mais uma página que do livro do Nas Brumas do Passado do Christophe Smith através da da Shirene que a gente vai ler Jesus disciplina e trabalho nós devemos olhar para o espelho do mundo onde se refletem situações que podem nos mostrar realmente aquilo que devemos trazer no comportamento e na alma se vocês abrirem a porta de um escritório como observadores vão ver que ali existem pessoas trabalhando cada uma no seu setor cada uma realizando a tarefa que lhe compete para no fim do mês haver a recompensa do salário bendito que lhe manter e sustentar uma família mas suponhamos que esse funcionário comece a desviar verbas do seu chefe comece a intrigar os companheiros tornando impossível a convivência dentro do escritório que deixe de dar atenção a alguém ou não aceite ordens que permaneça irracível toda vez que o superior se dirija a ele o que irá lhe acontecer? Será demitido como mau funcionário O que acontece com todos nós nesse grande escritório que é a vida? Se começarmos a solapar os valores que recebemos do pai como empréstimo se começarmos a não entender o nosso semelhante nas suas dores variadas se não compreendermos que os outros não têm que suportar os nossos problemas mas que nós temos que superá-los com nossas próprias forças se não respeitarmos a hierarquia se não obedecermos se não tivermos disciplina o que vai nos acontecer? Seremos reprovados na nossa parcela de vivência na terra Existem dois fatores de promoção humana e espiritual disciplina e trabalho Existem dois fatores de promoção emocional de promoção moral que são a consideração e o respeito ao semelhante Jesus conviveu com criaturas das mais diferentes condições espirituais Ele possuía possui hierarquia tão grande que ele chegou a dizer eu e o pai somos um Diante da pergunta de Pilatos você é o rei dos judeus? Ele disse você o disse porque ele era ele é ele será sempre o maior rei do mundo mas existe no plano espiritual a hierarquia moral a hierarquia do conhecimento como existem na terra as hierarquias que devemos respeitar sem isso jamais conquistaremos disciplina sem isso jamais seremos cristão jamais seremos irmãos dos nossos irmãos o respeito pela hierarquia é a disciplina necessária na vida é a disciplina que se exige no plano espiritual eu gosto muito de pensar nessa questão da hierarquia e da disciplina porque isso é uma coisa que me impressiona muito nos espíritos superiores esse respeito por tudo pela vida por nós que eles convivem conosco no intuito de ajudar e assim suportam tantas nossas indisciplinas nossas intempestividades nossas faltas na alma realmente a disciplina espiritual é muito grande nós é que não sabemos ter esse mesmo comportamento na encarnação junto às pessoas que convivemos mas os espíritos de luz estão sempre dando esse testemunho para nós que Jesus nos ampare e possamos aprender cada vez mais na convivência com os mentores e nas leituras através da codificação e dos livros espíritas que temos em mão já para orientar e direcionar a nossa vida para o bem e para a melhoria moral e espiritual pois é assim é não é o senhor e é tão bom a gente saber o quanto nós podemos usufruir de coisas boas no bem olha os laços de família a convivência familiar nem sempre é harmônica a gente sabe frequentemente tem-se mais espontaneidade e prazer no relacionamento com amigos do que com irmãos consanguíneos causam perplexidade as dificuldades de relações entre pessoas que foram criadas juntas e tiveram experiências similares em seus primeiros anos elas aprenderam com os pais valores e lições semelhantes mas apresentam grandes diferenças em seus gostos e tendências alguns irmãos tão logo atingem a idade adulta deliberadamente se afastam dos demais outros mesmo permanecendo em contato estão em constantes atritos a razão dessa dificuldade de relacionamento é explicada pelo espiritismo a família material é estabelecida pelos laços sanguíneos a família espiritual decorre exclusivamente de afinidade e de comunhão de ideias e valores o parentesco corporal é estabelecida a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros do passado a parentela corporal pode ou não ser composta de espíritos afins ditos parentes espirituais a parentela espiritual é facilmente identificada são as pessoas que se buscam e tem prazer na companhia uma das outras elas tem valores em comum e seu relacionamento é tranquilo prazeroso se dois irmãos carnais tem genuína afinidade eles sempre são grandes amigos as dificuldades surgem quando a vida reúne antigos desafetos no mesmo lar aí é um horror a convivência entre seres radicalmente diferentes e com uma certa dose de antipatia costuma ser explosiva entretanto a sabedoria divina jamais se equivoca se ela providenciou essa reunião é porque se trata de providência necessária à conquista da harmonia a lei divina estabelece o amor e a fraternidade entre os seres quando alguns espíritos não aprendem suas lições com facilidade a vida providencia os meios necessários para que o aprendizado ocorra por exemplo dois cônjuges que se traem e infelicitam eles podem aprender a lição de que a lealdade é um tesouro também podem a partir da ciência de sua própria fragilidade moral ter compaixão do erro do outro mas muitos que traem e velipendiam se permitem odiar quem com eles faz o mesmo esses por vezes renascem como irmãos para que aprendam a se amar fraternalmente embora esse convívio não seja fácil ele corresponde a uma real necessidade espiritual em inúmeros outros contextos a providência divina reúne no mesmo lar espíritos que se permitiram equívocos uns contra os outros a família é um poderoso instrumento para eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas ciente dessa realidade valorizemos nossa família seja como for a família é lição que temos que aprender e agora estamos chegando ao final do nosso programa então um grande abraço para vocês amo vocês fiquem com Deus sempre 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 muito amém fox